Queridos irmãos, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia para todos vocês. Quem vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Que Deus abençoe a sua madrugada. Aos que estão no Brasil, já são três horas da manhã, com dois minutos. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por você, que está fazendo conosco esta oração e que vai fazer conosco esta oração, que está fazendo companhia. Que Deus se abençoe. Nós já vamos falar com Deus. E hoje o nosso tema é aliança com as promessas de Deus. Nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma aliança comigo, nas Suas promessas, no Senhor, para que eu não venha olhar para um lado, olhar para o outro, mas que a minha aliança seja com a palavra do Senhor, com a promessa da vida eterna, com a promessa de uma vida abundante, com a promessa de uma vida próspera. Você precisa de fazer uma aliança com as promessas de Deus. E uma das maiores promessas que Deus nos fez foi dar-nos a vida eterna. Quando Ele disse, vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Vamos orar, vamos falar com Deus, se prepare porque é momento de oração. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Ó Deus de poder, ó Deus de toda glória, Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus de prodígios. Ó Deus vivo, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus todo poderoso, Deus de amor, Deus de fidelidade. Ó Senhor, na Tua presença nós nos colocamos. Ó Senhor, na Tua presença nós nos encontramos nesta manhã. Para glorificar somente o Teu nome. Para glorificar somente a Ti, Senhor. Pois o Senhor é digno de toda honra. O Senhor é digno de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno, ó Deus, de toda adoração. O Senhor é digno de ser louvado, de ser engrandecido, de ser exaltado. O Senhor é digno de ser bendito e exaltado entre aqueles, ó Pai, que Te conhece. Meu Deus, maravilhosas são as obras de Suas mãos. E digno é o Senhor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Digno é o Senhor, digno, meu Pai, de toda adoração. Meu Deus, neste momento, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas palavras, os nossos atos. Perdoe os nossos pensamentos. Neste momento nós Te pedimos, ó Deus, perdoe as nossas falhas. Perdoe o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Perdoe, Senhor, as obras de nossas mãos. Perdoe, Senhor, tudo que nós temos falado, que nós temos pensado. Perdoe, ó Deus, tudo que nós temos praticado. Senhor, neste momento de oração nós Te agradecemos. Neste momento de oração nós Te glorificamos. Neste momento de oração nós bendizemos ao Senhor, ó Pai. Pois somente o Senhor é digno. Somente o Senhor, Pai, merece todo louvor. Purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Purifica o nosso interior, purifica a nossa vida espiritualmente. Meu Deus, nos purifica para que esta oração, ela não seja impedida pelo nosso inimigo. Pois é Ele que nos acusa diante dos homens e diante de Deus. Não permita que Satanás, por uma brecha, impeça, Senhor, esta oração de ser ouvida. Esta oração de ser, meu Deus, respondida. Deus, eu sei que o Senhor nos escolheu. Eu tenho certeza que o Senhor escolheu este irmão. O Senhor escolheu essa irmã. O Senhor também me escolheu. Meu Deus, e nós queremos ter uma promessa, ou seja, uma aliança com as promessas do Senhor. Nós queremos ter uma aliança com as tuas promessas, ó Pai. Pois a maior promessa que um dia o Senhor nos fez, está no Evangelho de São João 14, no verso 3. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. E o Senhor vai dizer, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Meu Deus, a maior promessa que o Senhor nos fez é de um dia nos tirar deste mundo, ó Pai. Aonde há tanta desigualdade, aonde há tanta injustiça, aonde há tanta falta de amor, falta de reverência. Aonde, Senhor, há tanta falta, Senhor, de respeito. O Senhor nos prometeu nos tirar desta terra e nos levar para o céu. E a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração do homem pode imaginar. E nem receber, ó Pai, ainda, aquilo que está reservado para nós. Aquilo que está reservado através do sangue de Jesus. Aquilo que está reservado através da bondade e a sua misericórdia. Senhor, que o Senhor vinha nos fazer uma grande aliança com as promessas do Senhor. Nós queremos ser como Daniel, Senhor, que renunciou, negou, deixou, não aceitou. Daniel se posicionou de uma maneira, meu Pai. Que ele pudesse, Senhor, dizer não para o pecado. Que ele pudesse dizer não para o engano. Senhor, e a tua palavra diz que ele fez uma aliança com as promessas do Senhor. Quando a tua palavra diz que aquele que for fiel até a morte herdará a coroa da vida. Essa promessa, Senhor, foi uma aliança que ele fez. Eu não vou me contaminar. Eu não vou dar o prazer ao pecado. Eu não vou dar o prazer à mentira. Eu não vou dar o prazer ao engano. Eu não vou dar o prazer ao adversário. Mas serei fiel ao Senhor de todo o meu coração. Meu Deus, assim como Daniel que rejeitou os manjares, os pratos. Senhor, os banquetes. Assim como Daniel rejeitou os manjares, o rei. Senhor, nós queremos ter uma aliança com o Senhor. E queremos dizer não para o pecado. Não para a mentira, não para a prostituição, não para o adultério, não para a prosmiscuidade sexual. Nós queremos dizer não para a pornografia. Não para a pornografia. Nós queremos dizer não, Senhor, para a bebedice, para as drogas, para uma vida dissoluta. Nós queremos dizer não, Senhor. Nós queremos ter uma aliança com o Senhor. Uma aliança, meu Deus, de transformação. Uma aliança de libertação. Uma aliança, meu Pai, de uma vida completamente pura. Uma vida completamente lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Venha neste momento, meu Deus. Venha neste momento segurar este irmão. Venha neste momento segurar esta irmã. Venha neste momento segurar este ouvinte, esta ouvinte. Venha neste momento segurar este Senhor que está atravessando um período tão difícil que Satanás está tentando roubar as promessas do Senhor em sua vida. Satanás está tentando roubar as promessas do Senhor nesta casa. O diabo está tentando levar as promessas do Senhor, meu Deus, para longe desta mulher. Para longe do Senhor. O inimigo está tentando levar, Senhor, as promessas do Senhor para bem longe. Para que esta pessoa, Pai, caia no erro, no pecado, no engano. Mas nós te pedimos. Está escrito, Pai. Sede firmes e constantes. Nós queremos permanecer olhando para o Senhor. Que é o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos continuar olhando para o Senhor, ó Pai. Pois o Senhor não nos nega. O Senhor não nos abandona. O Senhor é aquele que não nos lançará fora. Que neste momento, Pai, as alianças do mundo sejam quebradas. As alianças humanas, que só trouxeram prejuízos espirituais, morais e físicos, sejam quebradas agora. Mas que nós possamos ter uma aliança com a vida eterna. Uma aliança com o Deus de Abraão. Uma aliança com o Deus de Jacó. Uma aliança com o Deus de Israel. Foi o Senhor que deu promessa aos teus filhos. Lhe ajudando, lhe honrando e lhe prosperando. Meu Deus, nós queremos pedir a Ti, ó Pai. Nós queremos ter aliança com as Suas promessas. A primeira aliança, meu Deus, é com a vida eterna. Senhor, a segunda aliança que nós queremos ter com o Senhor. É uma aliança, meu Pai. Sobre a Tua palavra. Está escrito, não há parte da Tua boca, o livro desta lei. Mas medita de dia, medita de noite. Porque então fará prosperar o Teu caminho. Meu Deus, ajuda-nos a ter uma aliança com a Tua palavra. Não deixa nós desprezarmos ela. Não deixa nós vivermos de uma maneira, Senhor. Como se a Sua palavra não fosse nada. Não deixa nós vivermos assim. Pois já dizia Davi, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. É luz para os meus caminhos. Meu Deus, nós não queremos, ó Pai, viver de qualquer maneira. Nós não queremos viver de qualquer forma. Mas queremos viver, Senhor, conforme a Sua vontade. E conforme os Seus propósitos. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude neste momento, Pai. Sim, a guardar a Sua palavra. Como Davi disse, eu escondi a Tua palavra no meu coração. Para não pecar contra Ti. Ajuda a nós guardarmos a Tua palavra. Ajuda a nós sermos fiéis, meu Pai. Em tudo o que nós fizermos. Fieis na oração. Fieis no jejum. Ajuda a nós sermos fiéis, ó Pai. Ajuda a nós sermos fiel a Ti, Senhor. Pois está escrito, ó Deus. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Nos ajuda a ser fiel, Senhor. Nos ajuda a não dar lugar para o eu. Não dá lugar para a exaltação. Não dá lugar para a vanglória. Não deixa nós darmos lugar, Senhor, para o diabo. Está escrito, não deis lugar ao diabo. Mas também está escrito, sujeitai-vos, pois a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Nós queremos resistir, Senhor. Nós queremos dizer não para o pecado. Nós queremos dizer não para o engano. Nós queremos dizer não para a vaidade. Nós queremos dizer não para o mundo. Nós queremos dizer não, Senhor. Para aquilo que nos atrapalha. Pois eu sei, Senhor, que guardando a Sua palavra. Está escrito, sim, Senhor. Que a Tua palavra é vida e escudo para aqueles que confiou nela. Senhor, nós queremos fazer aliança, meu Deus. Sim, Senhor. Com a Tua palavra. Fazer aliança, meu Deus. Sendo fiéis para morar no céu. Nós queremos fazer, meu Deus, querendo uma aliança. Como cumprir o índice do Senhor. Pois o Senhor disse, não foste vós que me escolheste. Mas eu vos tenho escolhido a vós. Para que vades e desfruto. E o vosso fruto permaneça. Senhor, nós queremos permanecer em Tua presença. Senhor, nós queremos, meu Pai, pregar a Tua palavra. Tempo e fora de tempo. Queremos pregar a Tua palavra aonde quer que passarmos. Queremos pregar a Tua palavra aonde quer que nós formos. Queremos pregar a Tua palavra, Senhor. Pois está escrito, Senhor. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Senhor, quando a notícia é boa, nós espalhamos. E a melhor notícia, a maior notícia é que hoje nós temos o véu do templo que se rasgou. De alto a baixo. Abrindo caminho para o pecador. A maior alegria que nós temos, ó Pai, é que nenhuma condenação há para os que estão no Senhor. Que não vivem mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Meu Deus, nós queremos fazer uma aliança com as promessas do Senhor. O Senhor prometeu não nos deixar e nem nos desamparar. Está escrito, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Neste momento, Espírito Santo, neste momento, Espírito de Deus. Venha, Senhor, estar comigo. Esteja com este ouvinte. Esteja com este irmão. Esteja, Senhor Deus, com este jovem. Esteja, Senhor Deus, com esta casa, com esta família. Senhor Deus, esteja ao nosso lado. Pois para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nesta madrugada, Senhor, se esta mulher estava sobre os laços da morte. Corta os laços da morte, Senhor, nesta madrugada. Senhor, se este homem, Pai, estava com alianças com o pecado, com a mentira. Com uma aliança com o Satanás. Uma aliança com o adversário. Senhor, que esta aliança seja partida agora. Mas que é através do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que nos purifica de toda a iniquidade. Esse sangue que nos purifica de toda a imundice. Nós te pedimos, ó Pai. Venha nos purificar nesta hora. Venha nos purificar, Espírito Santo, neste momento. Venha nos purificar, Espírito Santo, neste instante. E que a mão amiga do Senhor. Que a mão bendita do Senhor. Que a mão poderosa do Senhor, Pai. Venha hoje fazer aliança com esta mulher. Aliança, Senhor, na vida sentimental. Que esta mulher receba, não aquilo, Senhor, que o mundo tem para ela. Como um esposo, como uma esposa. Senhor, que este homem não receba os laços que o diabo tem. Mas nós pedimos a Ti, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Que esta mulher, que este homem, que este jovem. Tenha, Senhor, uma aliança com as promessas do Senhor na vida sentimental. Quando a Tua Palavra diz, entrega Teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Nós cremos no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor, Pai, é um Deus sobrenatural. Poderoso nos céus. Poderoso na terra. Poderoso acima de tudo e acima de todos. Preenche a vida sentimental deste, Pai. Que quer fazer uma aliança com o Senhor. E deseja ser feliz em áreas da sua vida. Que são áreas privadas. Meu Deus, faz uma aliança com este homem. As promessas do Senhor. Quando a Tua Palavra diz ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Esta irmã que tem o seu negócio. Esta irmã que tem sua mercearia. Que tem sua loja. Que tem o seu comércio. Que tem, Senhor. Sim, Senhor. A sua loja de costura. Faz uma aliança as promessas do Senhor com esta mulher. Para que esta mulher venha, Pai, olhar. Não para trás. Não para o lado. Mas olhar somente para o Senhor. Olhar somente para Ti, ó Pai. Somente para as promessas do Senhor. Próspera. Próspera. Abençoa. Dá vitória. Dá livramento. Derrama as bênçãos. Derrama as vitórias. Derrama a prosperidade do Pai. A prosperidade do Filho. A prosperidade do Espírito Santo. Meu Deus, que cada vida seja abençoada. Que cada vida seja próspera. Que o Senhor venha sondar os Teus servos. E que o Senhor confirme, Senhor. As grandes e excelentes bênçãos do Senhor. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. E assim nós vamos seguindo. Confiando que. Assim como a chuva desce do céu. E para lá não volta. Assim a palavra do Senhor. Não voltará vazia. Mas antes prospera sempre naquilo que está sendo enviado. Eu quero dizer para você. Faça uma aliança com Deus. Pois quem faz aliança com Deus. Ele tem promessas para todas as áreas da sua vida. Promessa nos negócios. Promessas nas finanças. Promessa na vida sentimental. Promessas no interior. Na vida espiritual. Temos promessas em todas as áreas. desde que nós queremos e realizemos esta aliança com Deus. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe vocês. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. E que Deus abençoe vocês. 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 Obrigado.